É sempre um encontro informal, porque a caridade faz parte da íntima natureza da Igreja e a União das Misericórdias com o seu secretariado aqui na Arquidiocese Braga, que também é a panha do Distrito do Porto, com o povo de Varzim e Vila do Conde, constitui uma presença muito importante no exercício da misericórdia e da caridade. Por isso é muito importante a partilha de ideias e na consonância com o itinerário pastoral da Arquidiocese de Braga, porque servimos todos o mesmo Evangelho, servimos todos a mesma Igreja e temos que cada vez mais convergir no mesmo sentir, no mesmo agir, para que juntos sejamos a Igreja sinodal, samaritana e missionária a que nos propomos. E todas as preocupações da realidade e da sustentabilidade dos valores, da identidade, da eclesialidade, estará tudo isso neste nosso encontro, para ver como também articular esse diálogo na relação com o Estado, com a sociedade, para que juntos possamos enfrentar os desafios com novas respostas. E achamos que faz todo sentido que as misericórdias, que independentemente da sua identidade e da sua autonomia, tenham uma relação muito próxima nos nossos valores, na próxima origem, com a Igreja Católica, venhamos aqui ao nosso Bispo, cumprimentá-lo nesta época natalícia e desejaram umas festas felizes, um santo Natal, um próspero ano novo, e conversarmos também assim um bocadinho, aproveitamos, encontramos e conversamos sobre temas que têm a ver com a nossa forma de ajudar a cuidar as pessoas. É sempre com muito gosto visitar o Dom José Cordeiro. O que lhe vamos transmitir é, de facto, em termos muito gerais, aquilo que é o viver e o sentir das misericórdias do nosso distrito, e também as de Vila de Condos e Póvoa de Varzim, que integram, portanto, esta Arqueodicese. Por um lado, este sentimento que temos e que mantemos de um trabalho em união com a União das Misericórdias, obviamente, mas em união das misericórdias, para um trabalho em comum, e também, e já agora, para desenvolver aquilo que o Papa Francisco tanto tem falado, a 15ª obra da Misericórdia, o bem comum, não é? O bem comum das comunidades, das pessoas, centrado sempre nesta perspetiva, que é a perspetiva humanista das misericórdias. Ainda... Ainda... Obrigado.